Olha, vai até sexta-feira a vigésima Fê Super, a feira e exposição alagoana de supermercados no centro de convenções. Neto Mota foi dar um giro por lá para conferir de perto todas as atrações desta edição e, claro, trazer as novidades do setor que logo, logo vão ser vistas também pelos consumidores. Põe ali, meu filho, tela do LG. Depois de dois anos paralisada por causa da pandemia da Covid-19, a feira de supermercados voltou a acontecer presencialmente. E segundo a Associação dos Supermercados de Alagoas, a missão é manter ou aumentar a qualidade dos produtos que são servidos dentro das lojas e também a geração de empregos. É uma feira de exposição de negócios, está aqui, vários estandes aí com seus produtos para apresentar. aos supermercadistas, para que os supermercadistas possam levar esses mercadorias para o seu estabelecimento, para daí fazer também com que, fazer suas promoções com seus clientes, que é o objetivo da feira. Até a próxima sexta-feira, vários estandes com expositores dos mais variados vão poder ser visitados aqui no centro de convenções de Maceió. O Grupo Coringa trouxe a demonstração dos nossos produtos, então a gente trouxe todo o leque dos produtos Coringa para fazer degustação para o pessoal que está visitando mais essa feira supermercada. Passamos bastante tempo sem participar de evento, mas agora aos pouquinhos nós estamos retomando, e principalmente com o nosso ônibus, que faz toda essa estrutura aqui na FESUPER 2022. Fala um pouco da marca Coringa, que é tão importante para o negócio, geradora de empregos em Alagoas, e deixa bem claro a regionalidade, o Nordeste é muito bem representado pelos produtos, né? Exatamente, o Grupo Coringa está há mais de 50 anos no mercado de trabalho, com o leque bem diversificado dos produtos, saindo também, além do milho, o nosso café, a linha de refresco. O nosso último lançamento agora foi o arroz, então o Grupo Coringa quer estar de todas as formas na mesa do brasileiro, do nordestino, do alagoano. Bom, é com muita satisfação que mais um ano a Ducamp participa junto à Associação de Supermercados dessa brilhante feira. Há mais de 10 anos participamos da feira, e a cada ano a gente vê a evolução, a gente vê o supermercadista vindo, buscando inovações, buscando novos produtos. É uma oportunidade que a gente tem para poder se aproximar dos nossos clientes, e com isso oferecer novos produtos, aumentar o mix e até fechar a venda durante a feira. É bem legal e eu acho assim que é uma iniciativa fantástica. É uma satisfação estar aqui representando a Lagoas Diesel, a Piraca Diesel. A gente está com condições especiais, a gente trouxe a linha Acelo e a linha Sprinter para demonstração com preços promocionais. Nós trouxemos também o consórcio com garantia de contemplação, tá? Então vocês que estiverem com o tempinho livre e quiserem fazer um passeio aqui na feira, não deixem de conferir que nós estaremos aqui até sexta-feira. Olha, são veículos importantes para a rotina dos donos de supermercados também, das lojas, né? Explica como é que eles podem auxiliar. Exatamente, são veículos específicos para o segmento de atacadista dos supermercados, para cargas, né? Tantos para veículos que sejam para o perímetro urbano, como para rodoviários também. Aqui do bairro do Jaraguá, Neto Mota. Olha, é uma feira super importante, sobretudo porque mostra, inclusive, a força da indústria alagoana. Então, olha, na hora de você for comprar algum produto, está no supermercado, está em qualquer lugar, procure sempre os produtos alagoanos, para a gente poder girar aí a economia dentro do Estado, tá bom? Então, olha,